olá amigos estamos aqui para mais um vídeo tá vou deixar o link para vocês desse bot aqui aqui eu vou entrar fazendo as tarefas já curtir a página no facebook compartilha post no facebook aí todos eles que você quiser eles vão dar uma aqui ó curta no facebook clica vai curtir aí vão te pedir o nome aqui o link ou seu nome facebook compartilha post mesma coisa twitter onde pedir o nome do link do twitter ou nome tá e assim vão comentar um comente no vídeo assistir um vídeo no youtube inscrever no canal deles seguir o instagram tudo eu vou te pedir o link aqui me parece que é o link mesmo o dica amigos tá indicar amigos a mesma coisa né tu vai ter que e no facebook é um exemplo indica um amigo lá e aí quando ele se inscrever e fazer uma tarefinha só você já vai estar liberado aqui aqui ó eu não tô tá aí depois que tu completar todas elas você vem clica aqui aí tá pronto tá mas mesmo assim aqui você já ganha parece que a 200 e poucas fichas completando essas aqui que eu completei tá que já vem meio pra mim dizendo que eu ganhei tantas fichas se você fechar todas é 300 e poucas fichas o que é pessoal a falar que disse a idrop aqui é bem grande ele tá só colocar seu e-mail se junta aqui primeiro telegram depois depois bota teu nome aqui o twitter é a mesma coisa segue pode ser o link do twitter aqui tá aqui ó que vai fazer um twitter tá usando essa história aqui ó e aí está aí no twitter bota lá teu telegram bota teu escreve alguma coisa né sobre eles e bota o link e do retweet aqui e siga na página oficial do facebook a mesma coisa curtir compartilhar tá vendo ó no facebook com esse estado aqui ó a mesma coisa a mesma coisa e bota o link vim aqui depois e siga conta de usuário do chanel aqui veja dite tá escreva no nosso blog médio se inscrever e aí a vida dele telegram referenciador deixar o meu nome do lado de cantal endereço de carteira envia aqui para quem não sabe fazer isso aqui ó e esse aqui eu vou explicar tá o que está aqui copia copia vai lá no twitter deles ó o primeiro post o chanel aqui ó o chanel aqui não peraí não é twitter siga é 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 que tira é é é tá ele vai estar por aqui o meu fica sempre aqui no segundo aí tu clica aqui a mesma postagem e copia o link aqui vai aqui cola aqui o link o facebook é a mesma coisa tu vai copiar as targazinha que eu falei no facebook posta fala alguma coisa não like fala alguma coisa na postagem aqui primeiro aqui o like comenta aqui compartilha falando alguma coisa depois que compartilhar tu vai lá no teu facebook e pega aqui o botão direito e copia aqui o link o link de endereço volta colo aqui tá não tem mistério viu tem outros aqui mas tô esperando o link aí pra fazer ele é bem show esse aqui ok pessoal agradeço fui